Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre 1,6 milhão se tornaram inadimplentes em 2021, diz o Serasa. O total de devedores em abril é o maior desde agosto de 2020 com 39,5% da população adulta nesta situação. 1,6 milhão se tornaram inadimplentes no mês de abril. A população está devendo, a população está em situação dificílima perante ao mercado de crédito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito já há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de alta renda e graças a Deus esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e quem puder seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado. A Serasa deu uma nota, publicou a nota, vamos a ela então. O total de brasileiros com contas em atraso chegou a 63 milhões em abril, uma alta de 0,7 com relação a março. De acordo com o Serasa Experian, o ano de 2021 já acumula 1,62 milhão de pessoas que deixaram de pagar suas dívidas e acabaram sendo negativadas junto ao órgão. O total de devedores em abril é o maior desde agosto de 2020, com 39,5% da população adulta nesta situação. Em abril do ano passado, o número de inadimplentes atingiu um recorde, 65,9 milhões. Esse número caiu para 63,5 milhões em agosto, fechando o ano com 61,36 milhões em dezembro. Em março, o número saltou para 62,6 milhões, chegando a 62,98 milhões em abril. No comparativo com abril de 2020, houve uma queda de 4,4%. O economista da Serasa Experian, Luiz Rabe, explica que a redução do auxílio emergencial e o alto número de desempregados são alguns dos fatores que contribuem para essa tendência de alta que deve continuar nos próximos meses. Além desses pontos, os aumentos das taxas de juros, da inflação, comprometeram a renda da população. As pessoas tiveram que priorizar os pagamentos, o que acabou deixando pendências pelo caminho. Diz. Nós já vamos continuar aqui, mas quem me acompanha aqui diariamente pelas lives do canal, que acontece de segunda a sexta-feira e domingo, às 19h30, eu sempre comento aqui no canal o seguinte, o ano passado eu comentei que agosto seria uma tortura de dívidas, aconteceu. Este ano eu falei que o mês de abril seria uma loucura de dívidas, aconteceu. E os próximos meses continuarão da mesma forma. A inadimplência, ela cresce devido à situação do mercado. Quando a gente olha juros altos, refinanciamento com juros abusivos, a forma que o crédito é dado, sem o conhecimento prático daquela pessoa, sem uma educação financeira junto àquela pessoa, sem o consentimento do crédito correto para aquela pessoa, logicamente que vai acontecer essa explosão de pessoas entrando no SPC. Na prática, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta dar crédito de forma que vem sendo dado para a população se elas não sabem trabalhar com crédito. E isso que vem acontecendo é a falta de educação financeira também. Pois se a pessoa tem uma educação financeira, provavelmente essa quantidade de pessoas devendo não seria desta forma. Se existisse perante essa população uma educação voltada para a educação financeira. E o que nós pregamos aqui não é entregar crédito da forma que vem sendo dado. Você pega aí pessoas recebendo 150 mil, 200 mil reais de limite em cartões de crédito sem ter base. E vocês podem ver na internet a quantidade de pessoas se manifestando referente a isso. Então é neste contexto que eu busco que as pessoas tenham consciência em usar o cartão de crédito, em usar um cheque especial, em usar o empréstimo pessoal. A forma que você faz para buscar por isso. Vamos continuar junto a nota da Serasa. Os setores que apresentaram maior crescimento no acúmulo de dívidas são os de água, luz e gás. Bancos e cartões e financeiras. Dá uma olhadinha. Goiás foi o estado onde foi registrada a maior queda, 0,06 pontos percentual, da inadimplência entre março e abril deste ano. Enquanto o Ceará apresentou um crescimento mais acentuado, 1,3 pontos percentuais, o Amazonas segue sendo o local com maior porcentagem da população acima dos 18 anos com dívidas negativadas 52,2%. Gente, dá uma olhadinha nessa divulgação feita pela Serasa. O Acre tem um total de inadimplentes em março de 2021, 276.109 pessoas devendo. O percentual da população adulta inadimplente é de 46,7%. Total de inadimplentes em abril reduziu para 234,719. Sobre a população adulta, 46,4%. Vamos só no mês de abril, tá? Alagoas, 818.034% da população adulta. O Amazonas, 52% da população adulta. 1.466.124 pessoas devendo. São Paulo, 15.167.990. 42,5% da população adulta. O Ceará saltou de 34,8% para 36,5% da população adulta devendo. Isso representa 2.491.651 pessoas. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento. Eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal, cartões de crédito alta renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. É triste, mas é a realidade. Enquanto nós não usarmos adequadamente o crédito a nosso favor, nós vamos aparecer nessas estatísticas reais feitas pela Serasa Xperia. Como a gente viu aqui, água, luz, energia, são pontos que estão negativando a gente. Mas cartões de crédito, cheque especial, empréstimo, financeiras, estão negativando a gente também. Se a gente souber usar o crédito consciente a nosso favor, de forma, como eu já expliquei aqui nos vídeos, sabendo usar o crédito é muito importante para nós, nós talvez seríamos metade disso ou mais, que a metade não entraria nessa estatística. Logicamente que são vários fatores que envolvem isso, como desemprego, a pessoa ficou doente, não conseguiu pagar, teve que comprar um remédio mais caro, teve que fazer uma internação, não estava preparado para isso, teve que usar o cartão de crédito, não tinha dinheiro para pagar o mês que vem. Então, acaba levando uma coisa à outra. Mas quando a gente fala de educação financeira, eu só vou comprar se eu puder comprar, eu só vou gastar se eu puder gastar, eu só vou viajar, se eu puder viajar, talvez muitos aqui não estariam nessas condições. Ah, eu quero comprar um carro, você pode comprar um carro? Você tem dinheiro guardado caso aconteça um desemprego? Você tem como quitar esse carro para você não ir para o SPC? Então é neste contexto que eu estou explicando para vocês. Ter guardado um dinheirinho para emergência é muito importante. E aqui no canal eu explico muito isso para vocês. Saiba usar consciente o crédito. E se você não sabe, eu estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal. Aos membros Iniciante Pleno. Amo Alta Renda? Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.